Música Estamos de volta com o Acontece no Rio. Uma das maiores florestas urbanas do país, o Parque Nacional da Tijuca concilia turismo com preservação ambiental e há 54 anos encanta seus visitantes. Um verdadeiro santuário no meio da selva de pedra. Um cinquentão em plena forma, imponente, exuberante, encantador. Área de lazer, fonte de inspiração. Uma beleza admirada por turistas de várias partes do mundo. Eu sou da Argentina, de Córdoba. Eu sou da França. Não importa o idioma, a reação diante do espetáculo da natureza é sempre a mesma. A vista é muito bonita. Increíble, muito linda. Isso é muito lindo. Tem a cidade e depois partir bem tranquila na floresta. E o que dizer de ter a maior floresta urbana do mundo como quintal de casa? Tatiane morou aqui até os 17 anos de idade. Com a experiência de quem conhece cada palmo do parque, hoje ela recepciona os visitantes. Eu me sinto muito privilegiada de ter usufruído disso tudo aqui, porque é uma área preservada. O Parque da Tijuca é o parque nacional mais visitado do país. No ano passado, recebeu 3 milhões e 100 mil turistas. Conhecer a região é uma das prioridades de quem chega à cidade maravilhosa. Essa floresta que está no meio do Rio de Janeiro é considerada a única, porque não existe uma outra cidade no mundo que existe uma floresta no meio da cidade. Então é considerada um dos parques mais visitados do Brasil. Uma das maiores atrações é essa cachoeira, a Cascatinha Toné. Ganhou esse nome de um morador ilustre, o famoso pintor francês, que durante 5 anos viveu dentro do parque. Originária do século XIX, a Capela Mairinque também tem os seus encantos. Palco de inúmeros casamentos, ela mantém no interior três réplicas de Portinari. O Parque Nacional da Tijuca foi criado em 1961, mas a história por aqui começou bem antes. E teve, na época do Império, um momento decisivo para a preservação da região. O ano era 1861. A floresta da Tijuca estava devastada por conta de pastos, de diversas plantações e também pela extração de madeira. Foi aí que Dom Pedro II teve uma ideia, promover um replantio em toda a região. E o resultado desse reflorestamento é surpreendente. Atualmente, são quase 4 mil hectares e cerca de 100 trilhas, como essa aqui. Com a desapropriação das fazendas determinada pelo imperador, foram plantadas cerca de 100 mil mudas. A ação é considerada o mais bem sucedido exemplo de reflorestamento do mundo. Para isso, o trabalho de seis escravos foi considerado fundamental. A homenagem a eles está eternizada no parque através dessa estátua. O Dom Pedro II era considerado um cara visionário e percebeu que no futuro, sem a floresta da Tijuca, a cidade do Rio de Janeiro ia ter vários problemas ambientais. Falta d'água, deslizamento de terra, enfim, a temperatura seria muito mais alta. Então ele decidiu replantar a floresta e teve a ajuda desses heróis. Em 1991, o Parque Nacional da Tijuca é declarado Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco. Os mananciais foram preservados. Aqui, a flora está representada por 1.600 espécies. Já a maior parte da fauna esconde-se dos visitantes. Mas se tiver sorte, o turista pode encontrar com o grupo de coatis, que foi flagrado pela nossa equipe. Eles são alguns dos mais de 300 animais espalhados pela floresta. Alguns representantes da fauna local foram capturados pelas lentes de fotógrafos amadores, todos funcionários do parque. São 30 fotos reunidas em uma exposição. Por estar sempre com a câmera e por ir em locais também que outras pessoas não vão, que são, às vezes, locais que a gente vai fazer o serviço que é bem distante do parque, uns horários também, quando o parque está fechado, a gente consegue ver animais que as outras pessoas não veem e por estar aqui todo dia também. Peterson sabe tudo do parque, conhece cada uma das trilhas, que principalmente nos finais de semana, atraem milhares de pessoas. Tem desde trilhas adaptadas, a gente tem uma trilha adaptada aqui para deficiente físico e deficiente visual, que passa cadeia de rodas, tem uma guia para o deficiente visual seguir também. E tem as trilhas médias, que vão para a cachoeira, e trilhas bem mais difíceis também, como a trilha da Pedra da Gávea, que é uma trilha de média de 3 a 4 horas de caminhada só para chegar. Mas para que o passeio não termine com pessoas perdidas e outros problemas, é preciso seguir algumas orientações. A orientação que a gente dá é que a pessoa venha com guia, ou com a pessoa que conheça o caminho, que conheça o caminho que elas vão fazer. E assim, sempre seguir a trilha, seguir a trilha, não sair em bifocações, não tentar descobrir o que é que tem naquela bifocação. Curiosidade pode fazer com que a pessoa se perca. E também isso é tentar o horário, porque a previsão... Aqui na floresta escurece muito cedo. Às vezes, 5 da tarde já está escuro. E aí, se a pessoa não estiver preparada, pode ter problemas também, porque escurecendo ela não consegue ver o caminho mais. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas do site da Câmara. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto